E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e como eu tinha prometido na live, né? Hoje eu vou sair pra dar uma caminhadinha e mostrar o bairro pra vocês, tá bom? Hoje tá sol, ainda bem que não tá chovendo. E o lixeiro não levou meu lixo, pra variar, né? Três semanas já que os caras passam e não levam lixo. Hoje eu vou picotar todo esse lixo aí, vou colocar tudo no lixo normal, cara. Ontem o caminhão ele foi até ali na rua, aí ele pegou, deu ré até essa casa ali. E daí pegou o lixo da casa e não vieram até aqui e foram embora, tá ligado? Porque, sei lá, preguiça do cara de fazer a volta aqui na rua, né? Daí ele só deu uma rézinha aqui, porque ali, tipo, essa rua só vai pra lá, né? Daí o que eles fizeram? O cara veio, deu ré até aqui, pegou dessa casa cinza e nem olhou aqui, porque tava de noite tudo escuro, às vezes o cara acha que é entulho, né? Mas não é entulho, é só papelão. E daí o maluquinho deu a ré ali, eu vi porque a hora que eu vi ele já tava saindo já, mano. Aí ele pegou o caminhão, foi pra lá, pegou o lixo e foi embora, tá ligado? Terceira semana já, você tá me deixando revoltado, mano. Mas hoje, infelizmente, eu vou ter que colocar no lixo normal, cara, não dá não. O negócio tá acumulando demais aí, velho. Esse cara é muito incompetente, vou reclamar lá com a empresa. Mas chega de reclamar, vamos começar nosso dia aí, dar uma alongada ali e sair pra dar uma caminhadinha hoje. Aqui na frente tá quebrada ainda, porque ligaram a água depois, né? Mó rolo lá, fiquei sem água há mó tempo. Mas finalmente tá ligado aí. E daí, ó, o caminhão veio até ali e não pegou o lixo, ó. E só papelão, cara, não tem nem desculpa pra não pegar, né? Mas hoje você vai embora. Olha aqui como que é as outras casas aqui da rua, ó. Tem uma casa pra vender lá na frente. Vou até ali pra dar uma olhadinha. Aqui tem uns cachorros chatos que sempre latem quando passam. Tomara que eles não latam. Ah, eles não tão aqui, ó. Tão dentro de casa agora. Ó, tem um husky ali, nem sabia. Ó, tô vendo os muros como é baixinho. Aí tem esse terreno aqui. Aí tem essas casas aqui, ó. Isso aqui tem um murinho mais alto um pouco até. Essa casa tá vendendo. Também essa daqui, ó. Essa aqui já tá no acabamento, já. Tipo, eu chamo essas casas de mansinha. Porque ela parece mansão, né? Mas você vai ver, é mó pequenininha por dentro, sabe? Os quartos pequenos, tudo. A engenharia é bonita, mas muito pequena, véi. Aí tá vendo, ó. Outra casa com os muros baixinhos. Bem parecido com o meu sobrado. Ó, e daqui não cataram o lixo também do cara, o reciclável, ó. Esses caras do lixeiro tão ramelando, cara. Daí vamos pra lá agora. Aqui ele tem o calçadão, né? Já vou mostrar pra vocês. Daí aqui tem esse calçadão gigante, né? Tinha que ter umas máquinas de exercício aqui, cara. Aí ia ficar bom o negócio, hein? Tá vendo? Vários terrenos aqui. Tem uma escola ali na frente. Mais terrenos aqui também. Me falaram que parecia um condomínio fechado aqui, mas não é fechado não, galera. É normal, um loteamento novo aqui, né? A cidade tá crescendo bastante, né? E daí tem... E aí parece mesmo, né? Um loteamento, né? Porque tem vários lugares sem construir. Aí daqui tem a escola. Ali na frente tem mais casa. Tem muita coisa pra cá, não, velho. Daí aqui é o outro lado da escola ali, né? Só atravessei a rua ali. Tinha uns cachorros ali, mano. Aqui tem vários cachorros que o povo cria na rua. Mó coisa esquisita, sabe? Daí tem mais terrenos aqui. Aqui tem um pouco mais de casa, né? Não sei se vai dar pra ver aí, mas aquelas ali também tem um muro bem baixinho ali, ó. Aquelas ali da frente tem um muro bem baixinho. Aqui também, ó. Tem mais umas casas aqui. É que aqui fica dando volta aqui, sabe? É tipo, vai pra lá, aí termina e dá a volta. Aí entra, termina e dá a volta, né? Tipo um zigue-zague aqui, os lotes aqui, né? Aqui, eu vou entrar nessa rua aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Todas as construções já começam assim, né? Com o muro baixinho, né? Mas tem umas pessoas que optam por subir um pouco mais o muro, né? Mas é bem comum aqui, cara. Olha a casinha de cachorro ali. Olha, tem o cachorro de rua ali, ó. Só que é de rua, mas o povo cuida dos cachorros aqui, né? Aí normalmente os cachorros é bonzinhos, cara. Você vai ser bonzinho? Ah, vai ser bonzinho. Os caramelo da vida. Ali tem pitbull. Mais perigoso. Tá vendo? Tudo os... As casinhas bonitinhas aqui, cara. E tudo tem cachorro, velho. O povo gosta de cachorro, ó. Já vai começar a latir ali o cachorro aí. Quase. Se eu ficasse mais um pouquinho, ele latia. Ali a escola ali de novo. Só fiz um zigue-zague na rua aqui, né? Tem um terrenão cheio de mato. Daí aqui eu vou virar ali. Ali tem umas casas ali que dá pra me mostrar. Essa parte aqui só mata, só. E ali tem uma parte interessante, cara. Que é... Área de preservação. Vou mostrar a placa ali pra vocês. Aqui tem umas áreas de preservação. Que não pode construir, né? Isso aqui é preservação permanente. Então nunca vai ter casa aqui nessas partes, né? Vai ser sempre assim. Isso é muito bom, né? Porque... É... Traz paz pro lugar, né? Tipo, se deixar umas áreas reservadas aí pra vida selvagem, né? É bem bacana. Daí aqui tem só mais duas casas, né? Que é um terreno só. Só cercar esse terreno aqui. Aí aqui tem a casa venda. Casa terra. É só uma casa. Eu só pensei que era duas. Aí é só uma só. Daí, ó. Churrasqueira, pá. Quem já viu meus stories já deve ter visto essa casa várias vezes. Que eu sempre passo aqui. E, mano, já tá um calorzão do caramba aqui. É oito da manhã. Já tá uns vinte e três graus pra vinte e quatro já. Hoje vai fazer acho que vinte e oito a máxima. Então, é bem complicado. Aqui podia ter umas árvores aqui, né? Pra ter uma sombrinha e pá. Ah, e aqui tem um rio. Deixa eu mostrar o rio pra vocês. Ele tá meio sujo hoje porque choveu, né? Mas esse rio aqui é bem limpo, cara. Esse pá tem até peixe aí, né? É bem limpinho. Eu já vi esse rio aqui bem clarinho já, né? Mas como choveu, ele tá... Essa água meio turva aí. Ali do outro lado também. Lá tem mais casas. Aí entrei em mais uma rua aqui. Que é a área de preservação. Essa parte aqui. E aqui eu tenho mais uma casa à venda, ó. Três dormitórios, sendo uma suíte. Área de 75 metros quadrados. Esse aqui parece ser maiorzinho, né? Ó, bonitinho, cara. Aqui já mora gente, já. Ó, essa casa tem o muro um pouquinho mais alto. Mas mesmo assim... Mesmo assim, os portãozinhos são baixos. E aqui também já mora gente, já. Estão construindo ali no final. Eu acho que mora gente, né? Parece. Ali mora. Essas casas aqui tudo moram. Eu já passei aqui, já. Tudo o mesmo estilo aqui, ó. As casinhas. Bastante construção. Porque aí como eu falei, tá? Um crescimento, né? Ali mais umas casinhas. Vou passar naquela rua ali. Cara, tem umas vacas ali, mano. Que brisa. Vocês estão vendo ali, mas tem umas vacas ali na frente, cara. Aqui, vamos passar nessas casas aqui. Ó, mais casas à venda aqui. Quem quiser pegar o WhatsApp. Ah, essa aqui é bonita, cara. É a mansinha também. As casas aqui parece mansão, mas é tudo pequenininha. Dá pra entrar aqui? Ah, dá pra entrar. Vamos ver aqui, rapidinho. Vamos sair invadindo a casa dos outros. Ó, a sala até que é grandinha, cara. Aí os quartos não são meio pequenos, né? Ó, tem dois quartos ali, pá. Não sei se dá pra ver. Ah, garagem bem grandinha até. Esse aqui já tá pronto pra morar, já. Aqui é outra casa à venda. Essas daqui eu vi é duzentos e poucos mil, mas é bem pequenininha. Olha como é estreita a sala dela ali, né? São as mais baratas que eu vi aqui. As duas estão à venda. Essa aqui já foi vendida, já. Na verdade, as duas foram vendidas, né? Mas é meio que padrão essas casinhas, assim. É um projeto padrão. Olha os cachorrinhos. Aí ali tem mais sobrados. Olha os cachorros. Nossa. Pelo menos esse não é de rua. Os cachorros de rua, você tá andando na rua, os cachorros vêm correr atrás de você. Olha esse aqui, colocaram até uma piscina ali, cara. Que da hora. Bem parecido com a minha casa. Olha essa daqui também, outra mansinha. Os projetos bonitinhos, cara. Mas as casas pequenas, mano. A venda também. E é isso aí. Agora eu vou andar até lá na frente. Pra mostrar lá. Que aqui é muito parecido as coisas, né? E já tá ficando bem calor, já, mano. O ponto negativo daqui, que já era esperado, é sinal de internet, mano. Não sinal de internet fixa, porque é muito bom. É fibra ótica. Mas sinal de rede de celular, cara. Nossa, o celular não pega aqui, mano. Tem que estar muito perto lá da antena. Tem uma antena lá atrás, lá. No começo do loteamento. Que aí você tem um pouco de sinal ali, né? Às vezes não pega em casa o sinal da minha operadora lá, que é a Vivo, né? Mas esse é um dos pontos negativos que eu já sabia, né? Porque, mano, olha isso aqui. Só tem mato só, tá ligado? Então se você quer ver... Ó, essa área de preservação aqui também. Então se você quer morar num lugar afastado, eu já tenho que estar ciente disso, né? O importante pra mim é a internet fixa, né? Então tendo internet fixa, tá ótimo. Porque a gente pode trabalhar em paz. Ó, nessa rua aqui, por exemplo, só tem duas casas só, né? E essa aqui tá à venda. Mostrar ali. Ali tá construindo ainda, na verdade. Mas é o mesmo estilo as casas aqui. Essa aqui não tem nem janela, cara. Podia ter uma janelinha aqui, né? Acho que é a sala aqui, né? Mas é isso aí, ó. Aqui eu tô na ponta já do loteamento, já, né? Então, andei essa avenida aqui toda, né? As ruas vão tudo em zigue-zague aqui. Então, pra lá não tem nada. É só uma reserva aqui, né? E acabou. Eu vou andar pra lá, vocês vão ver também. Mas só pra ter essa visão panorâmica aqui. Ah, e pra lá só tem fazenda, mano, né? Lá é gostoso de andar, porque você vai vendo várias vaquinhas. Só que tem um... Mano, eu andei ali naquela rua um dia só. E tinha um cachorro, tipo um Rottweiler solto na rua, sabe? É... A pessoa cria o Rottweiler, mas deixa na rua, mano. Tipo... Daí pra você andar ali, sei lá, fiquei meio receoso, né? Eu passei, ele tava deitado. Os outros cachorros começaram a latir tudo. Ele deu uma andadinha pra frente. Aí eu já gelei, né? Daí passei rapidão. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Porque você tomar mordida de cachorro ninguém merece, né? Mas daí ali é gostosinho de andar, cara. Tomara... Eu vou tentar andar lá outro dia. Tomara que o cachorro não esteja mais lá, mano. Eu tô evitando por causa disso. Daí aqui, ó, tem a subidinha. Vamos até lá em cima mostrar outra vista de lá pra vocês. Daí aqui, ó, vista panorâmica. Ó, tem uma fazenda ali, ó. Aliás, acho que tem mais de uma, né? Tem um, dois, três. As três pastas ali que eu tô vendo. Quatro lá pra frente, né? E pra lá tem um, tipo um orto florestal ali, né? Vamos lá na frente lá que eu vou mostrar também. E olha o calor, mano. Nossa, tô suando já, velho. O calorzão do caramba aqui, nossa. Essa parte aqui é mais gostosinha de andar por causa desses montes de pinheiro aqui, cara. Faz uma sombra boa aqui. Vem um ventinho agradável, fresco. E ali tá o orto que eu falei. Tipo um parque, né? Depois eu vou ver ali o que tem pra visitar ali. Qualquer dia eu venho nesse lugar aí. Parque Temático Ambiental do Sabiás, Escola Municipal do Meio Ambiente. Legal, velho. Tipo um parque mesmo, né? E aqui já tem a civilização, igual eu falei, né? As casas mais antigas já, merceariazinha ali. Aí, poucas casas, aí ele já tem as fazendas já. Uma lojinha aqui, ó. As lojinhas normalmente tudo dentro de casa, né? Pessoal mesmo. Como tem pouca coisa aqui, é fácil você abrir algum comércio, né? Daí aqui tem mais umas casas antigas também. Essa parte aqui eu nunca fui, então eu vou ir com vocês hoje aqui pra ver. Olha, tem uma padaria aqui. Casinha aqui, olha o tamanho do terreno dessa casa, gente. Grandão, né? Essa daqui é as fazendas que a gente tava vivendo de lá de cima, lá. Aqui tem bastante casas aqui nessa rua, aqui, né? Mas eu queria dar uma olhada nesse lugar aqui, que eu nunca vim pra cá. E do outro lado, lá tem civilização. Não sei se dá pra enxergar aí na câmera, mas lá tem bastante casas, né? Lá é as casas mais antigas e tudo mais, né? Lá tem uma vaquinha ali, cara. Vamos chegar, ver aquela vaquinha ali. Olha aí as vaquinhas ali, ó. Que da hora. Tem outra ali, ó. Nossa, do nada eles vão passar um monte de carro, velho. E aí, vaquinha? Tudo bem? Ela tá com medo, tadinha. Uma da hora, velho. E pra lá parece que não tem nada também, né? Tem um poço ali, mano. Que da hora. Vou mudar meu canal pra Nero Agro. Nero Rural. Deixe aí a sugestão dos comentários. Aí, aqui tem o rio de novo. Ó, aqui essa parte tá mais limpinha, né? Do rio. Até pra ver brilhando ali, ó. Mas já tem um lixo ali, ó. Tá caro um colchão, velho. Qual necessidade, né, mano? Eu vim de lá e agora aqui já tá formando civilização de novo, né? Aqui já tem comércio, já tem mais casa, tal. Dá pra ver que as casas têm um modelo mais antigo, né? Tem um barzinho aqui, pá. Olha, aqui vende umas plantas, cara. Que legal. Vamos saber. Flor e cultura. Então, quando for comprar umas plantinhas pra casa, passar aqui, ó. Perto de casa. Mesmo as casas antigas, você vê que o muro não é tão alto, né? Se a pessoa quisesse pular aí, né? Não facilmente entrava, né? Mas, graças a Deus aqui que parece ser mais civilizado essa região aqui do sul, né? Mais umas casas mais antigas aqui, ó. As casas são bonitinhas, cara. Acabou a bateria da GoPro, mas não tem muita coisa mais pra mostrar. Tem um cavalinho ali. E daqui... Ó, passarinho aqui, que bonito. Aqui a avenida. E tem, ó, tem uma coisa de construção aqui. Ali a antena que eu falei de celular, né? É a antena mais próxima aqui. Tem um monte de cavalo ali. E eu ia gravar aqui porque tá bem na avenida, me passa um monte de carro aqui. Mas, basicamente, é isso que tem no bairro aqui. Não tem muita coisa, não, gente. Ficou bom esse verde todo aqui, o ar puro pra respirar. Daí aqui é a UBS que eu falei, que fica bem na esquina aqui do loteamento, né? E aí, não é condomínio fechado não, é tudo aberto. E ali tem um mercadinho que eu compro as coisas de vez em quando. E aqui já chegou, já, o calçadão aqui de novo. E aí, não éonda, né? E aí, não é negócio.